Fala galera, bom dia! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí um procedimento que a gente acaba fazendo muito aí em campo pra resolver aquele problema do capacitor duplo da problema e você não achar o mesmo capacitor aí você vai e divide aí você põe um capacitor só pro compressor e o outro só pro motoventilador porque muitas vezes você não acha igual o capacitor aí você pode separar e isso não é errado fazer porque tem equipamento que vem o capacitor duplo e tem equipamento que vem o capacitor separado aí no vídeo aí eu mostro certinho como fazer mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aquele like e se inscreva aí no nosso canal Fala galera, tudo bem? vim aqui ver esse equipamento que não tava funcionando aí cheguei aqui, deu problema no capacitor do motoventilador aqui é um capacitor duplo ele é de 50 barra 2,5 então ele é 50 pro compressor e 2,5 pro ventilador aí o que acontece eu não achei pra comprar aqui na cidade e aí o que eu fiz? eu dividi o capacitor eu coloquei um capacitor só pro compressor um de 50 e um de 2,5 só pro ventilador agora eu vou mostrar como é que eu faço a ligação aqui ó no duplo ele tem o comum o fan, que é do ventilador e o herme, que é do compressor aí o que você faz? você vai pegar o do comum e vai colocar aqui ó 3 no comum os 3 que estavam no comum você vai colocar aqui e aí o outro que sobra você vai colocar um fiozinho com terminal indo pro outro capacitor aí eu passo uma pontezinha do comum pro outro capacitor beleza? aí o que era do compressor aqui esse herme eu vou colocar aqui ó do outro lado do capacitor do compressor aí esse aqui que tava no fan ó o que tava no fan eu ligo do outro lado aqui ó do capacitor do ventilador mas você pode reparar aqui ó que ele tem os dois lados tá? não pode colocar os dois do mesmo lado que não funciona aí eu coloco do outro lado e prontinho vai funcionar da mesma maneira que funciona quando é um capacitor duplo então as vezes é uma solução aí quando você tá em campo que pega um problema de capacitor então é isso galera espero que tenha ajudado se você gostou do vídeo já deixa aquele like e se você não tá inscrito dá aquela força aí e se inscreva no nosso canal obrigado pessoal até mais tchau tchau Obrigado.